E uma outra boa notícia, o Centro de Voluntários da Saúde, que faz um trabalho excepcional aqui na cidade, recebeu um apoio de extrema importância. Quem tem os detalhes é o Celso Quindel, conta pra gente, Quindel. Vamos a eles. O Centro de Voluntários do Hospital do Câncer de Franca recebeu 1.538 latas de suplementos alimentares que serão fornecidos a pacientes. Os produtos foram comprados por meio de emenda no valor de 100 mil reais enviada à entidade pela deputada estadual Delegada Graciela. Todos os meses, os voluntários doam em torno de 450 latas para cerca de 160 pacientes de Franca e de mais 20 cidades que fazem tratamento no Hospital do Câncer. Para terem acesso, é necessário passarem antes por assistentes sociais e nutricionistas para fazer a comprovação, cadastramento e assim poder receber o benefício Samuel Sinto. E o mais importante que isso é, é claro, o apoio que vem sendo prestado também, agora sim, para você que nos acompanha e os recursos sendo investidos e ajudando quem realmente precisa. E parabéns mais uma vez a Dalila, em nome da presidente aí do Centro de Voluntários. Aliás, a TV Franca também é sempre parceira, sempre parceira das entidades, não só do Centro de Voluntários da Saúde e vem destacando também as ações, as campanhas e faz, inclusive, o apelo. Se você quiser ser um voluntário e auxiliar no trabalho que é feito lá do Centro de Voluntários, com doações, inclusive, é só entrar em contato com o pessoal do Centro de Voluntários da Saúde. Obrigado.